E aí rapazes da Cassis Trafter Match estamos de volta, eu sou o Fabrício, e hoje um review diferente pra vocês aqui no canal. Vamos falar de Magic the Gathering Arena, é a nova versão digital do jogo Magic the Gathering, e eu digo nova porque já existiu Magic Online, só que a ideia agora é ter um jogo pra praticar o eSports, uma versão mais competitiva online do Magic. Mas antes de começar a falar dele, vamos bater um papo rápido aqui. Esse vídeo tem o apoio da Red Jogos, uma loja no centro do Rio de Janeiro que sabe tudo de Magic the Gathering. Lá você compra booster, caixa de booster, deck box, tudo que você precisa pra poder jogar Magic. Então se você não conhece, na descrição do vídeo vai estar o link, clica lá, pode comprar com eles online, enfim, é sensacional. E se esse vídeo der certo, a nossa ideia é criar um monte de conteúdo de Magic Arena. Então deixa aquele teu joinha agora, se você gostou, já se inscreve pra dar aquela moral pro canal. Da editora Wizard of the Coast, do designer Richard Garfield, é um jogo pra dois jogadores, mas dependendo do formato, pode se jogar com mais. Cada partida tem 20 minutos, mas em torneio pode levar ali quase 1 hora, 50 minutos, 1 hora, porque é melhor de 3. E as mecânicas são gestão de mão e toma essa. E qual é a pegada do Magic Arena? Cada jogador é um mago. Você tem um deck com no mínimo 60 cartas, onde você vai comprar os seus feitiços pra atacar o opulente. Também você vai baixar os terrenos, que gera a energia do jogo, pra você poder fazer as suas cartas. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro o jogo, e depois eu volto pras considerações finais. Bem, esse aqui é o menu inicial do jogo. Na Roma, ele vai ter todos os eventos que estão rolando, e aqui embaixo, as quests disponíveis. Isso é bem bacana, porque ele acumula até 3 quests pra você, pra você botar cartas pretas e vermelhas. Ele tem uma numeraçãozinha aqui, cada uma vai ser diferente da outra. E isso gera dinheiro, que guarda aqui em cima, e que você pode usar tanto pra comprar booster, ou participar de torneios. Aqui, você vai ter também umas questszinhas mais baratinhas, mas que você completa com mais frequência, e que reseta todo dia também. Que é bacana, caso você já tenha cumprido essas 3, quanto mais você jogar, mais dessa aqui você vai fazer. E pra cada 5 vitórias, você ganha um booster da série que tá corrente, que é a Ravnica. E se você completar 15 vitórias, você ganha os 3 boosterszinhos. Então, pra cada 5 que você ganha um booster, o booster fica guardado aqui em cima. Aqui é pra jogar, que depois eu mostro pra vocês. No Profile, ele vai te dizer qual é a tua posição no ranking de Construído e no Limitado. No Construído, eu já tô Gold Tier 4. Você começa no Bronze Tier 4, se eu não me engano. No Limitado, eu tô no Bronze Tier 3, que é pra você jogar com cartas de draft e tal. E tudo isso vai te dar uma premiação aqui, ó. Se você ver aqui, ó, no Season Rewards, ele te diz qual é a premiação que você ganha no Limitado e no Construído. Sacou? Então, se terminasse a Season agora, eu levaria 2 boosters e 1000 Golds. Mais o Limitado, que eu tô no Bronze Tier 3, eu ganharia só um pacote. Tá? Isso aqui é bem maneiro, porque, ó, já vai resetar em 14 dias. Então, você pode ganhar umas coisinhas bem bacanas, bem legais de jogar. A outra aba é a parte dos decks. Todos esses decks que vocês estão vendo aqui, você já ganha jogando o tutorial. Isso é muito maneiro, cara. Então, você já começa com tudo isso aqui. Esses outros são os que eu estou montando. Aí, tu vai ter que saber quais cartas que você vai usar. Então, por exemplo, esse deck aqui que ainda não está pronto... Ele abre pra você, na tela, o seu deck, o que está em vermelho e o que você não tem. Você monta o sideboard aqui do lado. Sacou? E você tem a opção de usar as wild cards, que é tipo uns coringas, que são essas cartas aqui. Eu posso trocar essas cartas por cartas comum, essa por comum, essa por rara e essas por míticas. Sacou? Então, se eu não tiver uma carta comum, eu venho aqui, clico e ele troca pra mim. Eu não preciso tirar a carta propriamente dita. E tudo isso aqui é o que você já tem guardado. Se você for andar aqui, ele vai mostrando pra você. Aqui em cima você filtra pelas cores que você quer usar pra pegar as cartas. E é só clicar aqui que ele joga pro deck. Clica aqui, ele tira do deck. É bem bacana, é bem tranquilo de montar deck, é bem legal. Deixa eu sair aqui. Sacou? Quando o deck tá pronto, ó, você entra aqui. Aí ele fica tudo bonitinho pra você em branco. Você bota o nome aqui em cima. Você arrasta uma imagem pra caixinha. É a arte que vai ficar aqui na sua deck box. Isso é bem legal, é bem bacana. Beleza? Você pode clicar no mais pra criar novos decks. E tem um esquema aqui embaixo que é pra você importar decks. Isso aqui eu achei muito maneiro. O meu Magic Arena tá em inglês porque eu posso ir nos sites gringos. copiar a lista e quando eu dou import aqui, ele pega automaticamente a minha área de copy-paste e já cria o deck pra mim. Depois eu vou lá e só faço algumas alterações. Eu achei isso bem maneiro mesmo. Gostei muito disso. Então é só você ir no site que mais bomba, pega uma listinha lá. CTRL-C, vem aqui, importe, já criou o deck pra você. Aqui nos packs eu tenho uns pacotes aqui pra abrir. Eu tenho 8 pacotes aqui guardados. Aqui do lado ele te diz o quanto tempo você leva pra desbloquear uma wildcard de incomum e de rara. Sacou? Vou abrir aqui um pacote pra vocês verem. Quando eu abro o pacote, saem as cartas pra mim. Ele esconde qual é a carta mais boladona. Aí tem aqui as cartas mais simples. Separa o mouse em cima. Vai vendo qual é a carta. Essa carta aqui é bem maneira, bem com tela. Esse pit colossus aqui é bem legal também. Eu já ganhei uma wildcard que ela vai vir pra cá. E eu abro qual é a minha rara. Aí ele tirou aqui a minha rara, beleza. Eu acho que eu precisava de uma dessa, não me lembro agora. Aí eu só fui com fora, ele guarda minhas cartas no deck. Vou abrir outro pacote aqui, ó. Abro o pacote, já completei aqui, ó. Ele já me deu uma wildcard. Esse aqui é bacana também. Esse território é o boa. Vou colocar um pouquinho. Essas fichas são bem bacanas. Eu não tinha elas. Eu peguei essa aqui num draft. Ela baixou a porrada. E agora aqui uma cartinha. Que é o... Essa eletrodomina é bem bacana mesmo. Dá bastante dano, ajuda ali a controlar a mesa na hora da porrada. Depois eu vou ficar abrindo todos os decks aqui pra vocês. Aqui tem a lojinha, que é onde eles vão ganhar dinheiro. Porque o jogo é completamente grátis. Você instala ele e começa a jogar sem gastar um centavo. Tem um pacote inicial aqui que custa só cinco dólares. E ele já te dá gemas e uns seis boosters, se eu não me engano. É bacana pra começar. É merrequinha. Cinco doletas. Tu já ganha umas gemazinhas aqui em cima. Que te ajudam a participar de torneio. Mas você tem toda essa parte aqui. Eu não recomendo você gastar gema e dinheiro comprando booster. Tá? Se você for ver aqui, ó. Aqui é só comprar gema. Comprar duas mil gemas é cem dólares. Cara, é muito dinheiro. E os pacotes, aqui em cima você escolhe qual é a coleção que você quer e compra aqui embaixo. Você pode comprar com dinheiro. Um pacote é igual a mil moedas. Então eu poderia comprar vinte pacotes aqui se eu quisesse. Mas a partir disso é por gema. Então, ó. Três pacotes, seiscentas gemas. Seis pacotes, mil e duzentas gemas. E se você quiser pegar noventa pacotes, são dezoito mil gemas. Quase os cem doletas lá que você pega. Mas você pega, vai ganhar as cartas promos e tal. E eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Quando você vem aqui na fase de torneios, aqui, ó. Por exemplo, um draft tradicional. Ele custa mil e quinhentos gemas. Você pagou mil e quinhentos. Tu já pegou três boosters aqui. Você já está com, você só faltando, você está com trezentas, gastando trezentas gemas a mais. Mas já está pegando três boosters para participar de um draft. Se você não ganhar nada, você já ganha um booster. Então você já vai sair com quatro boosters por mil e quinhentos. Tá? Que daria mil, sairia mais barato. Sairia mais barato. Porque com quatro boosters aqui, ó. Na store. Vamos ver aqui na store. Na store, mil duzentos e seis packs. Né? Se você chegar aqui, você está pagando... Você está pagando mil e quinhentos. Mas vai ter quatro. Se você ganhar duas, você vai sair com seis pacotes e oitocentas gemas. E você pode perder até duas vezes. Se você fizer um draft redondinho, cara. Dá para ganhar duas partidas tranquilo. E você vai sair com muito mais booster. E com muito mais gemas do que você tinha antes. Sacou? Então eu não gosto de gastar dinheiro comprando só pacote. Eu prefiro participar de campeonato. Que dá mais chance. Você pode ganhar mais cartas. E sem contar que no draft você escolhe a carta, né? Então quando chegar naquela fase final do draft. Que você não quer mais de uma carta para montar o teu deck. Tu pode pegar uma outra cartinha qualquer. Só para ter na coleção e ficar ali. Sacou? Então. E gema, você não ganha. Você só ganha dinheiro. Então se for para gastar, gasta dinheiro. Que você recupere esse dinheiro jogando. Beleza? Quando você dá o play aqui, ó. Ele fala qual é o tipo que você está. Os eventos que estão rolando. E se você quer jogar normal ou quer jogar ranqueada. Se você clicar aqui, você vai escolher o deck que você quer usar. No caso eu vou usar esse deck aqui mesmo. Tá? Aí eu vou dar um play. Dá aquela para carregar. Aí tem o esquema do mulligan igual no jogo normal. Como eu estou indo primeiro, eu tenho que ficar ligado. Porque eu não vou comprar carta. Mas eu tenho aqui, ó. Cara, sensacional. Já tem tudo esquematizado aqui para começar bem. Com duas manas eu consigo. Mesmo não tendo uma mana branca. Eu vou manter a mão e torcer para ver uma mana branca aí na minha próxima puxada. Agora o oporente vai ver se ele vai fazer mulligan ou não. Aqui em cima. Você vê qual é o dinheiro do teu oponente. Isso é bem maneiro. Ah, beleza. Então vamos montando aqui. Vamos ver qual é. Para quem não conhece médica, eu preciso de um pouco das lentes para gerar manas. Para você poder pagar o custo das cartas e colocar na mesa. O bom, o bom que já veio ignorante já, né? Enfim, vamos lá. Ele vai passar aqui do lado que fala cada fase do time que você está. Isso é bem maneiro. Não veio lente branca. Vou botar uma lente branca aqui, ó. Já vai me atrasar o turno. Vamos lá. Vamos torcer para vir uma planície aí. Se eu não virar uma planície, um abraço. O cara vai me espantar. E lembrando que eu uso algumas cartas em inglês para poder fazer o dano mais fácil, né? Mais facilmente, né? Ó, eu já vou tomar dois de porrada aqui, né? Vai, maluco. Arregaça. Deus. Eita, caramba. Não vem, mana. Aí, a chave escampou. Next. Vai ser GG. Aí, eu vou pular aqui as fases todas. O deck dele é muito parecido com o meu. O deck de vampiro. O meu é de vampiro. O meu não é. Não é, mas o meu é de vampiro para ganhar a vida. Não, eu vou começar a me espantar. Desfragaça. Passar vergonha no gameplay de explicação do vídeo. Toma três aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora você vem, né, maldito? Vamos lá. Baixe. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Eu vou botar esse aqui, cara. Porque sempre que eu ganho vida, sempre que eu ganho vida, ele ganha mais um arcadurado. Nossa, quando eu boto essa mulherzinha aqui, que dá quatro de vida, já dá uma bombada nele. E aí, eu vou ver se eu consigo virar isso aí. Eu sempre tenho bastante humana aí, pra fazer mais uma ação. Porque, meu irmão, a ignorância do maluco, a ignorância do maluco. Vou deitar, vou deitar. Cinco, nove de dano, cara. Nove de dano que o cara tá dando. Bota mais um down aí, velho. Um abraço. Faltou. A mão tá muito boa. Dava pra eu bater de frente aí fácil. Marra, maluco. Impossível. Em um reumano, o maluco vai me violentar aqui. Eita, maluco. Pode vir, mano. Pode vir que eu não vou nem reagir. Opa, boa. Vou morrer. Vai, leg. Vai sem medo. Vamos lá, passarinho. Nossa. Ah, não vem humano, então GG, galera. É, aranha é GG. Porque eu vou baixar essa pack. Eu vou gastar. Eu vou gastar toda a minha mana. Eu vou ganhar quatro de vida. Ele vai ficar três barra três. Só que eu não consigo segurar. Tinha que vir mais uma mana. Pra eu poder baixar. O, 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 o bispo. E a legião aqui. Pra poder ganhar mais um, mais um pra todo mundo. GG, GG. Vamos bater só pra não dizer que eu não bati. E faltou mana e o cidadão venceu a partida. E o bacana é o seguinte, ó. Se tiver de saco cheio, tu pode vir aqui e conceder. Eu não gosto de conceder. Eu vou até o final. Tem aquela partida, cara, que eu fiquei quase pra morrer. Quase eu não arrumar nada. E, cara. Aquele respeito à ordem de dano, saco. Isso aqui é bem maneiro. Tá, tanto faz, cara. Já vou perder, não é mesmo? Enfim, pra quem não conhece Magic, é assim que a coisa funciona. Você tem duas gameplays, a fase principal, a fase do baixo, e depois uma outra fase principal. E o jogo respeita bonitinho essa ordem, os monos todos. É bem maneiro. Rook tudo, pode bater com tudo. Vai, Nek. Paciência. Imagina, ignorância. E é mono, mono white, né, mono branco. O maluco tá vindo puro branco, puro branco. Vai lá. Menos 8. É isso aí, ó. Mano, explicação limitada, reviria, reviria, reviria. Aí tu perde aqui no tier. Quando você ganha, ganha um também. Isso aqui também tem uma parada importante. É, se você começar a jogar agora, já joga logo o ranqueado, cara. Porque até chegar no nível silver, quando você perde, você não regride. Você só sobe. Chegou no silver, você fica parado ali. Se você ganhou, anda 2. Se perder, volta 1. Quando você chega no gold, se você perder, volta 1. Se ganhar, anda 1. Sacou? Mas do silver pra baixo, você não volta pra trás. Então, por mais que você tenha um deck ruimzinho, vai jogando que é só sucesso. Beleza? Bem, vamos terminar com essa informação aqui e vamos voltar agora pras considerações finais. Eu meio que já dei a dica durante a explicação do bloco 2. Não gasta o gold do jogo comprando booster. Dê preferência pra participar dos campeonatos. Que você tendo um desempenho de 50%, tu consegue pegar mais coisas do que se você fosse gastar dinheiro. E compra também aquele kit inicial de 5 dólares, que já vai te dar alguns boosters e umas gemas pra você poder participar dos campeonatos mais caros. Ah, e não esquece de participar do ranking pra poder elevar sua categoria e ganhar bastante prêmio no final da season. E o que eu acho do jogo? A minha nota é 8,5 pra começar. Mas eu tenho uma longa história com o Magic. O RPG é como se fosse minha primeira namorada. E o Magic é o meu primeiro amor. Ah, que lindo. Eu jogava muito RPG com o pessoal da rua, depois eu fui começar a jogar Magic com o pessoal da escola. Aí eu comecei a jogar numa loja e cara, não parei mais. Aliás, parei. Em 98, quando eu comecei a trabalhar sério, eu tive que abandonar o Magic. E foi difícil me desapegar dele. Tentei voltar com o Magic online, mas também achava muito caro, não dava pra você poder brincar ali. Mas quando o Magic Arena apareceu, com esse esquema de você poder ganhar um monte de deck pré-pronto, um monte de carta, e ser competitivo logo no início, me fez voltar pro jogo. Então eu, que era um dependente químico do Magic em recuperação, voltei a consumir. Mas não me arrependo. Eu tenho jogado ele muito pouco, só numas horas vagas. E de dinheiro, eu só gastei 5 dólares. Então se você é um cara que já jogou Magic no passado e quer voltar agora só pra brincar, eu recomendo. E se você é aquele pro player hard, só vem, cara. Porque aquele problema que a gente tinha de ter que ir pra uma loja, de encontrar pessoas pra jogar, o Magic Arena resolve absurdamente. E é meu amigo, é só felicidade. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não esquece que o Aftermath tá com um programa de assinaturas no PicPay. Dá a clicada no link aí embaixo, vê se tem algum nível que você possa ajudar o Aftermath financeiramente. Se você participar do nível de 20 ou 30 reais, você vai concorrer no final do mês a um sorteio em dia viral, com cartas promos e um porta-dados maneiríssimo da turnos, cara. Pra quem não viu, no vídeo anterior eu mostrei esses materiais todos e, meu irmão, é sensacional. Se você tá chegando agora pela primeira vez no canal, já se inscreve, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado sobre os jogos de tabuleiro. Beijo, forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus